E aí galera do YouTube tudo bem com vocês Anderson Oliveira canal ações e moedas já vamos buscar informações desse dia desta movimentação que está chamando a atenção de vários amigos já pegando para vocês aqui então junto ao CMC o que está acontecendo junto a essa criptomoeda Kendall desse dia 7.79 por cento de alta Então você tem aqui o volume 103.80 por cento de aumento nessas 24 horas então o pessoal já está de olho no que pode estar acontecendo junto então a médio e longo prazo junto a Rick Quack e você já se inscreveu no canal ações e moedas então inscreva-se agora já clique no sininho para receber rapidamente nossas postagens e já deixa o like também motivando o canal ranqueamento número 278 então leve movimentação positiva junto a esse token mas você tem aqui a junto então movimentação gráfico de linhas que essa expressão de volume já já começou ontem amigos você teve um movimento aqui ó já tentando a melhora da cotação mercado já fazendo aqui sua marcação e duas vezes o teste nessa parte de resistência e depois então fluxo comprador já fez um pico e logo aqui respeitando então 50 por cento de toda essa pernada de movimentação então é legal que você possa estar estudando sua criptomoeda observando médio e longo prazo não sendo pego aí por toda a especulação do mercado porque o pessoal vem passando os gatilhos então é legal você acompanhar a cronologia se está aí sim fazendo movimentação caso seja positivo o fluxo que está acontecendo em sua criptomoeda você tem comigo aqui também já pegando rapidamente para vocês na parte do gráfico junto então corretora gate aí ou então aqui temos a conversão 4 barra o sd onde você observa primeiramente parte de uma hora onde começou toda a movimentação já fazendo aqui fundinhos ascendentes e agora então parte observada que movimento já tentou aqui por três vezes ó então observamos uma resistência então o mercado fez um movimento aqui de correção até o momento então aqui um vídeo bem rápido focado henrique 4 como está toda a movimentação gráfica junto a esse toque obrigado pela parceria de vocês logo mais voltamos